Bom dia, mulheres! Tudo bom com vocês? Bora com o tulopado de cafeína. Bora pro... Bora pro... Três... É quatro e meia da manhã, acordei mais cedo, morri de sonho e tomei cafeína já. Bora, vamos ver que é Viagra. É Viagra mesmo. Sai daqui, mãe, dos inscritos ali que tá assistindo esse vídeo. Fala aí, rapaziada, seja bem-vindo. Pra você aprender, pra você aprender. Rapaziada, deixa o like aí, vai lá. Vamos amanhã no cinema dos memes e hoje a gente tá aqui com o Mildi, eu e o Mildi. Oi! Ô, Mildi! Não, aí eu desaprovo. Esse homem aí? Esse homem? Eu desaprovo. Oi, tudo bom? Bom, rapaziada, é o seguinte, gente, eu queria primeiro... Pode me zoar à vontade. Eu tive muito pouco tempo pra pegar meme hoje, porque eu tô cuidando do Jake. O Jake com esse calor, ele tá ficando loucaço. Tô sentindo um padrão. Todas as vezes que eu gravei com você, você falou a mesma coisa no começo do vídeo. Não tive tempo. É, é de culpinha, né? Não, me termo. O Jake tá doente mesmo, ele botou no Instagram, eu vi. Tempo pra escolher. Não, agora eu tenho a desculpa do Jake. Eu tenho a desculpa do Jake. Eu desvio de vários socos. Que tricona o coelho, eu cuido do seu cachorro, cuide. Cruz de valentão e acerta um soco nele pra proteger a mina mais gato da escola. A reação do meu chuveiro. Eu já me transformei várias vezes em Power Ranger dentro de chuveiro. Mano, uma vez, minha irmã, ela catou, ela trouxe uma amiga em casa de uns 4 anos e eu tava cagando. Aí ela mostra pra ele, Gui, como que você vira o Super Saiyan, porque quando ele ia cagar eu ficava fazendo força. Mano, eu lembro até hoje eu tava... Eu tenho um DVD do Michael Jackson. Meu amigo, era bom esse DVD. Esse DVD era bom. É porque o Michael Jackson estourou quando morreu de novo, né? Ele já era famoso já, mas quando ele morreu, chegou em um monte de gente que eu mesmo não sabia nem não. Eu lembro que eu tava assistindo TV Elisão assim, ó. Aí tava passando lá. Top 50 músicas do Michael Jackson. Falei, cara, esse homem é bom, só tem música boa. Aí eu comprei um DVD, pelo amor de Deus. Aí eu comprei e ficava botando lá e ficava dançando aqui, ó. Escute-me, né? Tá bom já. Mano, vou parar de tomar café aí. Aí eu aprendi a dança, pô. Eu sei dançar o Michael Jackson até hoje. O homem é pobre aí. O homem é pobre aí, o Michael Jackson. Aí eu tava no aniversário. Olha, eu tava no aniversário. E a mulher botou um DVD no Michael Jackson. Aí você não acredita o que aconteceu. A mãe falou, vai lá, Leozinho, dança lá pro povo ver. Mano, e eu como não sou exibido nem nada, eu tinha o quê? 11, 12 anos de idade. Oxi, botei eu aqui, ó. No meio da festa, cheia de gente, cheia de adulto. E eu no meio de todo mundo lá, eu dançando no Michael Jackson. O povo começou a filmar. E ele dança mesmo, né? Aí eu dança. E eu, oxi, o maior pobre aí, o maior cover do Michael Jackson. Leozinho react. Se eu falar que eu tava virando um super saidinho, aí eu ficava assim, ó, pra cagar, mano. Você mostrou o rabo de Goku pra ela? Ah, ela não teve coragem. Mas ela sabia que quando ela teve filho, ela mostrou como ficou a vagina dela? Caraca, que família massa, cara. É o quê? Que família massa, isso explica tanta coisa. Vocês lembram desse EP do Chaves? Agora eu já tenho dinheiro, mano. Eu já tenho dinheiro pra te comer, Chaves? Eu já vi. Eu lembro que ele tava passando no dia do 11 de setembro, que interrompeu o Chaves com o plantão. Foi bem nessa hora. Por isso que não tem a cena completa aí. Esse não é um vampiro, é quem tá no escuro. Rapaziada, vocês se incomodam com o vento que tá batendo em vocês. Aí, Leozinho, tu tá 4 e meia da manhã com o vento, tá do ligado. Parão, pelo amor de Deus, você, mano... É, tá 25 graus, tá? É 4 e meia, tá 25 graus, mano. Tá calor já. Ô, imagina dormir eu ouvindo 10 horas desse sonho, você tem um pesadelo e ia ficar muito bravo. Quem que bota o plantão da Globo 10 horas pra dormir e relaxar? Vocês têm algum plantão na Globo na cabeça? Mônio, se você tiver benefício, é que vai tomar no seu cu. O cara vê... Aí você merda a mulher limpando a bazuca pra dormir, mano. Aí perturbado da desgraça. Aí perturbado da peste. Eu lembro, ele ficava mandando... Olha, esse é mesmo aqui que eu tô vendo, Leozinho. Mandava lá. É... Vendo rifle. Vendo bazuca. Mano, é só... Mano, é perturbado demais. Pensa de vocês, vocês lembram de ter visto? Eu só lembro de um. Foi quando o Michael Jackson morreu. Nossa! E o plantão? E ficou rolando vários plantão do cemitério dele, não. Cemitério do... Quando desova o corpo. Velório, é. Não morri, eu não tenho que saber. Você vai fazer velório mesmo, tipo? Vou, eu vou botar uma JBL no meu caixão, contando vários pudros de todo mundo que tá no velório, mas ninguém vai saber. Mano, muito bom. Tu coloca, tipo, Coringa com um tempinho, um cronômetro. Quando eu tiver descendo, vai começar. Vai tocar a minha... Eu vou botar. Como se ele estiver vivo, né, mano? Eu vou botar. Vai, sim, pô. Minha vinheta, assim, do YouTube. Não, quando eu morrer, eu vou botar. Olha pra ele. Olha essa frase como é boa, mano. Minha vinheta. O fulano traiu a outra lá. Cara, me chama, meu amigo. Ele pode pro seu enterro. Aí você é hype. Essa música é boa mesmo. Todo mundo, moleque. Nossa, eu queria muito. Imagina você vai no velório do Teor Bionic e tá hoje, e não tem... Vai no enterro do Venextreme e tá lá. Então, o que eu devo estar fazendo aqui? Uh, eu acho que é só, tipo, Trial by Fire. E você... Caste. Caralho, eu consigo ver se é acontecendo fácil. Ainda mais no... O que tu vê nem aqui dá um choquinho. Eu tomei um sustinho. Choquinho aqui, ó. O gritinho dele no final foi tão bom, mano. Caste. Ó, isso daqui é uma mistura de frases que eles devem falar no exército. Sei lá, deve ser tipo, Batalha da Aldeia, que cada um vai mandando sua rima e depois faz. Aham, entendi. Tá, porra, tem muito paraquedista. Paraquedista é legal, de um jeito fenomenal. Brasil! Souzado Primo, destaque de um dos cursos mais sugados do exército brasileiro. O curso de formação de cabo, um dos recordistas mundial. Lá ele, né? Lá ele. Parece que eles falam num corretor automático. Automático? Eu tô analfabeto demais. Porque aí fala muito corre aleatória. Formação de cabo. Mano, parece muito que ele tá fazendo um monte de cor aleatória. Realmente, é o corretor. Você vai só apertando e vendo o que é que dá. Olha os frases de peito, mano. Vendo a frase que dá. Faz aí, rapaziada. Faz aí, rapaziada. Vai, vai, vai. Vai falar assim, ó. Leozinho é... Ó, não vale escrever, não. Não vale escrever. Leozinho é... E deixa o corretor automático mais aí. Leozinho é que é bonito. Leozinho é que tinha gosto. Bota aí, bota aí. Bota aí. Tem muita gente que fala, ah, Leozinho. Eu queria comentar, mas eu não sei. Aí, ó. Esse é o momento. É agora. Escreve, Leozinho é. E deixa o corretor completar. Bota duas frases no máximo. Depois. Não, não, não. Vai tomar no corpo. 8,8,000 de... 8,8,000 de... Dormindo ainda. Acordei suado. Nossa, que operação merda. Um dos recordistas mundial por duas vezes consecutivos na maior infiltração da pátria do mundo. Ô, mano. Caralho. Mas como é que isso é recorde mundial se ninguém não sabe, mano? Como é? Recordista mundial duas vezes de infiltração. Infiltração é escondido, mano. E como é que bate recorde se é escondido? Como é que é isso? Não, homem, mano. A primeira é a segunda competição de patrulha internacional. O que é que eles vão fazer, mano? Vai lá na... Capinar teu lote? O que, ó? Amanhã nós vamos capinar aqui. A cara tá jogando um D&D. Na moral, o pessoal lamprando. Hum, D&D é bom. Eu queria jogar um D&D. Rapaziada, se vocês tiverem... Forrem mestre de D&D. E for mestrar um D&D. Chame o Leozinho React pra jogar D&D, por favor. Veste, por que você não manda áudio, minha família? Não dá. Não dá pra eu gravar todos os dias porque eu sou mantido em cativeiro. Oh, do céu, mano! Caralho! Eu gostei, minha família... É a namorada do menino lá, né, mano? O Neon Flasco! Mano, essa é que eu... O barão tem que tomar parada cafeína, tu é doido! Era assim, mano. De novo, no computador! Para pra pensar, assim. Por exemplo, tava até acontecendo com o Scott. Ele tava procurando um AP. E aí, a gente tava conversando sobre isso aí depois das 10, tá ligado? É um bagulho que pouca pessoa faz hoje em dia. Você sai depois das 10? Mano, depois... Deu 8 horas da noite e alguém fala... Leozinho, eu falo aqui pra tu! É isso. Eu não saio nunca. Tá vendo? Quem que... Não ia ver daí. Tá certo, meu? Não importa a hora. Sai de casa hoje em dia. Não é preocupante isso. Sai, não. É, mas a gente liga. Eu tava falando isso esses dias, né? Acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Eu falei em algum vídeo que... Passa tempo que... Ah, bora sair pra conversar. E você sai pro lugar pra... Mano, isso não me acontece mais. Antigamente, eu ia ir lá pra praça. Eu moro com um amigo meu no René. Aí... Eu falo como vocês sabem onde porra é o René. Eu moro com um colega meu no mesmo bairro. Aí nós marca de sair lá pra... Com a flor do judo pra conversar lá no caralho. Aí eu acabo de sair daqui. Pra ir longe pra porra. Pra conversar lá. Hoje em dia nem é isso. Liga, não liga. É, eu também não ligo. Rapaziada, não sei o que eu tô falando, não. Pra quê, mano? Tem iFood, tem mercado. Pega, tu é bíbo. Mercado online, tem Netflix. Dá pra pedir tudo pelo celular, mano. Não dá, não dá. Ah, dá, Kerby. É que aí... Ó, pera. Ô, Kerby. Você tá na Argentina. Não tem iFood, não tem Uber. Não tem? Não tem Uber, mano. Aqui tem, mãe. Não tem, não. Aqui não tem iFood. Não, mas tem iFood. Tem iFood, sim. Acho que tem dois ou três restaurantes. Ô, morreu. Ó, tem... Tem... Acho que atacou a cafeína com a hiperatividade, mas acho que foi isso. Provavelmente foi isso, velho. Os e-x de hoje vai ser bom. Ó, aqui não tem iFood. Não, tem... Deve ter uns três restaurantes com iFood. Agora, Uber não tem. Uber não tem. Não tem shopping. Não tem cinema. Não tem... Se é que existe shopping. Ah, tem se é que existe shopping, sim. Não existe. Não, mas ele já contou que ele consegue andar a cidade dele toda a pé, não dá? Não, assim, São Paulo também. Não dá, mas demora. Na cara. Não, São Paulo dá, mano. O pessoal viajava a pé, não dá pra andar... Aqui também dá, porra. Dois vezes quando eu ia pra escola a pé. E tipo, eu moro num extremo da cidade e a escola era no outro extremo. Tinha ônibus. Mas de vez em quando a gente perdia. Acho que é o quê? Uma hora e pouco andando a pé. São Paulo a pé. O pessoal viajava a pé. Eu não tenho argumento pra quebrar isso. Esse é o problema. Ora, chega. Vai aprender a amarrar o sapato. Me descobriram. Primeiro, faz duas orelhas de coelhinho. Coelhinho! Eu não quero sapato de boião. Julgado desde aqui, mano. Meu desenho de infância é um dos favoritos. Desde aqui eu sou julgado. Acho justo. Demorei pra demarrar a cadarça. Sério? Você é burro? Eu era bem burro. Você é burro. Demorei pra prender, limpar a bunda. Eu sabia que eu usei fralda até os 6, 7 anos? Não porque eu preciso... E quem é burra é eu. Porque eu não sei instalar o Neo do Minecraft. Mas eu comi o... Eu começava de mijar, mano, na cueca. Só porque eu tinha preguiça pra ele ir no banheiro, mano. Tipo, até uns 10 anos. Sem meme. Coitada, coitada. Ela tá chorando, mano. Essa é a parte mais triste. Eu queria ser o Shrek dessa Fiona. Por quê? Por quê? Porque eu vim aqui. Porque eu não sabia isso aqui no banheiro. Ela é bem fofinha, né? Ah, bem... Mano, essa mulher é das bandas daqui. Ela é daqui do sul. Ela é, ela é. Claramente, o sotaque entrega... Mãe, meu Deus. Ela tá lá até o... Se você passar lá de carro, você vê ela ainda. Ó, essa daqui é a batalha de rap mais braba que eu já vi hoje. Ô, nice. Você deve marcar e me dizer que não é hora. Você é quem o paré do Jô Propôs. Mas você que não quer comer um livro. Você nunca passou por... Você tá triste, mano. Baleia. Ganhou muito fácil. Nem pensou muito, não. Baleia. Mas ele é gordão. Mas gordão é da hora demais. Gordão é da hora. O homem quando descobre que ele tem o livre-arbítrio. O maior julgamento de um ser humano é você ir fazer isso daqui, ó, meu. Pão de vista é você pegar uma cadeira em outra sala. Nossa, mas eu entrava com essa cara porque, tipo, o cara que tava fora da sala no horário de aula, ele era o mais foda. Mais foda. Mano, criança tem muito essas piras, né? Tipo, a professora chega... Alguém me ajuda a pegar o livro? Todo mundo. Eu. Você chega assim, ó. Alguém pode ficar até mais tarde pra ajudar a arrumar as cadeiras? Todo mundo. Todos os moleques levantando. Eu sou, mano. Até hoje, até hoje na faculdade, pô. O professor aí... Alguém pode, eu já levanto assim, quando eu... Qualquer personagem fala, vai lá, tu é mais forte. Eu tenho uma raiva, mano. Eu tenho uma raiva dessa coisa. Vai lá, tu é mais forte. Fiquei até errado isso. A gente fez uma... Como que chama? Festa junina na sala. E aí a gente fez as dancinhas que você começa agachado assim, depois levanta, quando começa a tocar. E aí a professora perguntou, quem pode ficar uma horinha a mais pra ajudar a limpar? Todo mundo ficou, mano. Isso daí não é... Pra limpar? Eu ficava, né? Eu não sou mulher, tá? Isso aí. É trabalho infantil? Não é trabalho porque não teve dinheiro, então tá só. Ah, então tá bom. Ninguém pagou mesmo. Não teve salário, tá de boa. Eu passei por uma das piores situações que eu podia passar na minha vida. O moleque foi tirar foto comigo, junto com a namorada dele. E a namorada dele não sabia quem eu era. Ele falou assim, é o cara do pornô. E outras pessoas em volta ouviram isso. Sem saber do contexto do áudio do pornô. Então, aquelas pessoas... Eu recebi uma mensagem parecida. Eu vi um tweet que era tipo assim, tava dormindo e acordei com a live do Mildo gritando. Essa é a live do pornô de sexo. Mano, imagina o moleque que dorme ouvindo a live. Só os pais dele. O que esse cara tá vendo? Não, mas assim... Mano, hoje em dia não, mano. Mano, antigamente eu ficava gritando sexo nos vídeos o tempo todo, hein, mano. Aí eu só vi os comentários. Léozinho, peraí não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Eu tava assistindo aqui na TV Lisão, daqui de casa, mano. Faça isso, não. Eu acho que a pessoa que usa caixinha de som, ela tá em 2014, sei lá. Pô, a caixinha de som de vocês também fazia pra quando ia receber uma ligação. Oxe, live, é o NPs, é? É o NPs, é? É o NPs, é? É o NPs, é? O Brasil é incrível, olha isso. Os caras começam o musical do nada, mano, ó. Eu quase retwittei esse vídeo esses dias falando como é que tem gente que ainda tem vontade de morar fora do Brasil. Olha isso, mano. O maluco, ele leva uma geladeira e ao mesmo tempo... Olha a dançarina, a dançarina. Olha a dançarina do Faustão ali, véi. Mano, botou a família da geladeira pra dançar e ele tá de peruca. Porra, se eu recebesse uma geladeira assim na minha casa, mano, até eu dançava. Você pode, é só pagar. Tem que dançar, né? Senão ele vai ficar bravo e ele taca a geladeira no chão. Essa aí é a minha exata geladeira. Tem que dançar. Dançar e dançar igual esse o moleque, essa bosta no chão. Você usou ele. Não. O Mar Maconha até entendo, mas escutar Matuê... Ó, a real retrospectiva do moleque, mano. Matuê em terceiro. Não, mas tá de boa. O Gorillaz ganhou. O Gorillaz é bom. Mas Matuê em terceiro, ele gasta um tempo da vida dele ouvindo Matuê. Eu tomo do Matuê em tempo pra nós ver, isso é verdade. Ela me olha e vê um branco. Não, mas ó, a minha real retrospectiva é a outra ali, ó. Passa pro lado. Ah, claro. Ah, essa é boa. Mano, esse dia eu peguei a verdade. Ela é muito leve para a bunda. Eu peguei um Uber caneta azul. Tem a mesma voz do caneta azul, véi. Falou que, ó, hoje ele acertado. Falou que, ó, só que ele dirige assim, ó. E ele ficava assim, ó. Eu fiquei esperando ele fazer isso. É coisa de velho. Meu avô tem a mania de fazer o nomatopeio. Mano, é normal vocês conversarem 2 minutos com o Uber depois de parar, porque você não sabe puxar assunto. Aí, tipo... Mano... Eu... É. Quando eu vou pra outra cidade, aí eu tenho que pegar o Uber pra casa da minha namorada, tá ligado? Aí eu pego o Uber e começo lá um podcast lá de 2 minutos, falando ali comigo, perguntando um negócio, depois acaba. Eu também não sei mais o que falar, mas aí fica naquilo ali e acaba. Aí é de tudo que ele vai contar, mano. Ele vai contar uma história, ele fala... Não, daí eu fui abrir o armário da cozinha e... Ele tem que fazer som de tudo que ele tá contando. É muito foda. Isso daqui me tirou um sorriso sincero, rapaziada. Mano, não, what do you say? Mano, não, what do you say? Mano, como que ele tá sentado na pós de um... Ah, essa música é muito boa. Meu Deus do céu, deu um wicket. Carro, um canguru. Say, oh, wei. Nem é assim, mano. Não, se você olhar bem ali, ó, dá pra ver o recorte, a chroma case. Não estraga a magia, cara. Não estraga. Não. Morra, Kirby, morra. Poder do sol. Vamos ver. Meu pau nasceu a nós. Ei! Vitor? É tão simples. É muito bom te ver, sua vida. Tô muito excitado. Seu pinto está tão crescido. Como você chama ele? Linguiça toscana. Eu quero assaiar na minha mesa agora, eu gostei. Ah, olha lá, tá vendo? Eu tô falando. Eu virei da todas as máquinas. Serviu, serviu. Vai tomar no... Tá, mano? Eu falei que a gente ia passar... Tá foda, tá foda. Ah, que esse aqui é bom. Nem som tem. Esse aqui agora ficou, foi bom mesmo. Tá, porra! Como é que ele ensina o negócio desse, mano? Esse cara tem quantas telas em casa, velho? Já tô me irritando. Rapaziada, se você quiser assistir o Leozinho aqui, desse jeito aí, mano. Já dá 50 visualizações, já de uma vez só. Quem é esse? Vai, amiga! Toma, louco! Vai se fuder! Ninguém aguenta mais! Vai ser ele de novo, vai ser ele de novo. Aposta quando? Não vai, não. É ele mesmo, é ele mesmo. Eu adoro essa imagem. Meu pai morreu de cirrose. O mais massa é que eu vi esse podcast e nem é clickbait. Isso aconteceu mesmo. Isso é foda, né? Isso é foda! Isso que é o mais foda. Qual o nome do seu cu? O ano que você nasceu, o último número... O meu é traseiro arrombado. E é foda. O meu é cofre precioso. Como é, menino? O último número do ano que você nasceu é oito. Fundo, mês que você nasceu. Um. Fundo... Ah, né? Fiofó escondido. É condimento, tá? Tem razão. O meu é fiofó desinibido. E bom, rapaziada. Queria agradecer. Vou deixar o link dos mano aí na descrição. Querem mandar alguma palavra? Tô com aí, tô com aí, tô com aí. Comenta o nome do seu cu. Um beijo. Tô com aí. Até a próxima terça, quinta ou sexta. Domingo, mês. Tchau. Acabou. Fomos ouvido, fomos ouvido. E, rapaz, falei muita besteira. Tu é doido? Tu é doido? Tu é doido, mano. Mas acabou, acabou já. Acabou já, maninha. Ei, deixa o like. A mãe de vocês é minha namorada. Vocês sabiam de sair? Não sabia.